Vai gente, dá tchau pra câmera, estou aqui em Paquetá com a minha família linda, muito feliz Minha mãe vai pular e se ela cair nós vamos rir Um, dois, três e... Eita Damião, dá o tchau pra câmera Damião Vamos lá nas coroas um pouquinho Ih, as coroas conheciam outra coroa Aí vocês sabem como é que é, né?